O que a gente construiu, não é preciso dividir Recebemos tantos, contamos todas as coisas, mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidimos o final Espero que seja o final feliz Se agora a sua mão se acabar, em que você não quero nada Pode ficar na casa inteira o nosso carro Por você eu vivo morro, mas essa cabeça eu vou levar Meu violão e o cachorro Se amanhã vai se acertar Mas se acertar, não vou levar Se beber, eu faço chorar E eu quero ficar no choro Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o cachorro Oh 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 Precisamos do tempo e ela só é nós dois Depois decidimos o final Espera que seja o final feliz Se o nosso amor se acabar Eu e você não que amada Pode ficar com a casa dele Nosso caú Por você eu vivo e morro Mas essa casa eu já vou lavar Meu violão e o azul cachorro Se amanhã a gente se acertar do meio Mas a gente não botar Nosso bebê faz o chorar E até ficar o choro Mas essa casa eu já vou lavar Meu dia Eu vou lavar